Exatamente, Branquinho. E isso tudo aconteceu na área nobre aqui de Goiânia, que é no setor oeste, aqui na rua 14, bem ao lado do Tribunal de Justiça. E é uma rua bem movimentada junto aqui, faz o cruzamento com a 18, onde tem aqui vários escritórios de advogados. Então é um lugar muito movimentado e nem isso intimidou este homem de cometer pelo menos dois crimes ambientais. Nós estamos bem em frente aqui ao local, esse terreno aqui, essa casa, né? Na verdade, era uma casa que foi demolida, virou um estacionamento e fica bem aqui. Essa árvore, né? Armando Pires, que é superintendente da AMA, vai explicar pra gente o que teria acontecido. Este homem, na verdade, não queria cortar a árvore, queria, na verdade, matar a árvore. Boa noite. Boa noite, exato. É um processo de anelamento, né? Chamado, onde as pessoas fazem esse corte na árvore com o objetivo de sacrificá-la. Então, essa árvore, ela deixa de receber as cevas e nutrientes e ela seca e, obviamente, ela vai morrer. E pra esse processo, ele usou um facão. Isso, exatamente. Explica pra gente o que é esse processo que você falou aí agora. Isso. O anelamento, ele consiste na retirada, né? Daquela parte grossa ali, da casca mesmo da árvore, o que dificulta pra que os nutrientes cheguem até as folhas, os seus galhos. Isso aí faz com que ela, aos poucos, ela vá chegando mesmo ao estágio final, que é a morte. Ele chegou a podar alguns galhos, né? Isso, exatamente. Fez essa poda e o objetivo dele era exatamente essa ação criminosa pra que essa árvore fosse tirada dali. Esse foi um crime ambiental. Agora teve um mais grave. Isso, exatamente. Ele também fez a retirada de abelhas, né? Abelhas silvestres. Lembrando que essas abelhas, elas não possuem ferrão, que são extremamente importantes para o nosso meio. Cientistas colocam a abelha como o animal mais importante do planeta, por conta da polinização, de tudo que ela traz de benefício pra nossa agrícola, né? Pra nossa questão agrícola mundial. Ela, então, não é perigosa, essas abelhas. Ele fez por maldade mesmo. Isso, exatamente. Inclusive, a AMA iniciou, nos últimos dias, um trabalho de inventário dessas abelhas silvestres, que nós temos várias nos nossos parques e o objetivo nosso é esse, é de cuidar e preservar, porque elas são muito importantes. Amanda, a gente sabe do trabalho da AMA, mas pra poder fazer esse flagrante seria no susto ou por acaso. Mas não, vocês conseguiram, com a ajuda da população, prender esse homem. Isso, exatamente. É extremamente importante a participação da população. Nesse caso, nós recebemos uma denúncia pelo telefone 161 da AMA e a viatura mais próxima, e aí eu também ressalto o trabalho que tem sido feito pela diretoria de fiscalização, o Diego e toda a sua equipe de auditores fiscais, que tem promovido uma ação gigantesca em Goiânia, culminando com essa ação de flagrante que levou o infrator e o proprietário do imóvel a receber as consequências que serão agora acompanhadas aí pela Delegacia de Meio Ambiente, a DEMA. Amanda, por enquanto, muito obrigado, ô Branquinho. Inclusive, esse homem foi levado pra central de flagrantes, né, por crimes ambientais, que ele cometeu pelo menos dois crimes ambientais, só que a gente não sabe ainda se ele pagou fiança e saiu. Mas o que a gente sabe é que, na verdade, o dono do terreno pediu que ele fizesse, pediu não, pagou que ele fizesse, né, esses, é, matasse essa árvore. Agora a gente não sabe por quê, né, porque aqui tá tudo concretado, lá tem o local certinho que a árvore fica pra receber os nutrientes, tá tudo ok, né? Isso, exatamente. Inclusive, temos feito grandes trabalhos de arborização, porque entendemos a importância da árvore, principalmente nos grandes centros urbanos. A AMA, somente em 2021, plantou quase 150 mil árvores, mas a gente pede que também a população faça isso, que não só plante, mas que também cuide da nossa arborização já existente, tamanha a importância pro nosso dia a dia.